É fim da noite, ainda está no ar A espreitar o que pode encontrar Sentir no peito o coração bater Do mesmo jeito a boca tremer É fim da noite, nada vai parar Vou procurar sabendo o que vai ser Descontrolar o rumo do saber Sentindo silêncio gritar de ver Silêncio pode soar Mais do que se pode ouvir Mais do que pode aguentar De novo quer existir É fim da noite, nada vai parar Vou procurar sabendo o que vai ser Descontrolar o rumo do saber Descontrolar o rumo do saber Descontrolar o rumo do saber Sentindo silêncio gritar de ver Silêncio pode soar Mais do que se pode ouvir Mais do que pode aguentar De novo quer existir Silêncio pode soar Mais do que se pode ouvir Mais do que se pode ouvir Mais do que pode aguentar De novo quer existir Música Manhã chegar, brilhar o nada Manhã brilhar, chegar o nada Manhã chegar, brilhar o nada Manhã brilhar, chegar o nada Silêncio pode voar Mas o que se pode ouvir Mas o que pode aventar De novo quero existir Silêncio pode voar Mas o que se pode ouvir Mas o que pode aventar De novo quero existir Ha, ha, ha Música Música Música